Olá, internet dos espectadores, eu sou o Bruno Germano e hoje eu vou te falar o que ninguém te fala sobre a Starlink. Eu passei dias, se não semanas, tentando resolver o meu problema com a Starlink. Eu li muitos fóruns, resetei ela dezenas de vezes, eu tentei muita coisa, sério, li e reli coisas na internet, até que eu tive que me render ao suporte da Starlink. Eu já tinha algum pressentimento de que algo ruim poderia acontecer. E por que eu achava isso? Por isso, durante a minha espera da entrega da Starlink, aconteceram muitas coisas estranhas. Eu já contei isso em outro vídeo, mas pra resumir aqui, eu fiz um pedido, ele demorou muito, eles cancelaram e automaticamente criaram outro pedido, até que assim eu recebi a minha Starlink, depois de semanas, meses esperando a minha entrega. E aí quando ela chegou, eu fui testar e não funcionou. Tudo que tá vermelho aqui é o que tá obstruído. E tá bem obstruído. Eu acho que não vai funcionar a antena aqui. Mas também, eu tava testando dentro do apartamento, que já era esperado ela não funcionar dentro de casa. Ela precisa de céu aberto pra funcionar. Foi quando eu coloquei ela no carro e fui pra um lugar onde tinha céu aberto pra testar. Parei aqui no estacionamento, onde eu consigo montar a antena com segurança e eu tenho uma vista livre do céu. Eu vou montar a antena, eu tenho aqui um inversor, uma tomada aqui no carro e a gente vai tentar fazer ela funcionar. Eu acho que ela não vai funcionar. Eu já mostro pra vocês o porquê. Então acompanha aí. Agora vai, hein? Acendeu. Ele tá falando que tá offline, que tá reiniciando. O inversor tá fazendo um barulho estranho aqui. Vou conectar na minha Starlink, na rede dele. Tá tudo fazendo um barulho estranho, que eu acho que é do inversor. Conectei na Starlink. Eu não sei se o microfone vai pegar, mas tá fazendo um chiadinho aqui. Agora ele tá calibrando a conexão. Então agora é a inicialização da antena mesmo. Pode demorar até 15 minutos pra ela se posicionar e achar o satélite. E ela tá lá tentando se posicionar. Vamos esperar. Qualquer novidade eu falo pra vocês aí. Eu vou checar aqui as obstruções. Como que tá as obstruções? Eu acho que tá livre. Mas vamos ver aqui. Ainda tá calibrando ali. Eita, parece que dessa vez tá bem livre, hein? Sem obstruções, parece. Ó, visão livre do céu. Não tem nada... Quer dizer, tem um tiquinho de obstrução que eu acho que deve ser essas árvores aqui. Mas ele tem muita visão do céu. Tá falando que esse é um bom lugar pra sua Starlink. Ela continua em inicialização aqui. Vamos continuar esperando. Deu o problema que eu achava que ia dar. E apareceu aqui na tela que não há uma conta ativa. Eu vou tentar ativar aqui minha conta e vamos ver se a gente consegue. Você vê que passou o tempo de sincronizar ele, ele fala que tá offline e deu um erro de não há conta ativa. Eu vou tentar aqui ativar minha Starlink. Vamos ver. Tá mexendo? Ó, tá mexendo. Eu cliquei aqui pra ativar minha conta. Ela se mexeu e deu o mesmo erro ainda. Vamos ver aqui. Deu um erro no aplicativo. Ele falou pra eu reiniciar o aplicativo. Vou tentar aqui. Reiniciei o aplicativo aqui. Agora vamos tentar ativar a conta de novo, hein? Não há conta ativa. Ativar a conta da Starlink. Foi pra um site. Aí ele fala pra eu encontrar o identificador da minha Starlink. Fala que o número da minha antena tá no pedido. Vamos ver se eu acho aqui. E eu rabisquei ele. Depois disso, eu cheguei em casa cheio de frustração. É claro. Foi aí então que eu comecei a pesquisar o que poderia ter acontecido com a minha Starlink. Se alguém já tinha passado por esse tipo de problema. Como que eu poderia, sei lá, resetar ela e reconectar ela na minha conta de alguma maneira. Uma coisa que ninguém te fala sobre a Starlink é que o seu controle sobre ela é super limitado. O app é super limitado de funcionalidades. Não tem nada além de configurar sua rede e fazer teste de velocidade. Você até consegue ver algumas coisas de dados ali, mas operar sua Starlink, você não consegue fazer muita coisa não. E foi nesse momento que eu tive que me render ao suporte e mandar uma mensagem pro suporte. Quando eu entrei em contato com o suporte, eu tentei ser o mais amplo possível na minha dúvida. Sem tentar propor um problema ou propor uma solução pra não enviesar quem poderia me ajudar. Eu só falei o problema que eu tava tendo, o erro que eu tava tendo na tela e mandei alguns prints do meu app do que eu tava vendo ali. Foi aí então que eu me surpreendi positivamente com a Starlink. O suporte me respondeu já dando uma resposta positiva, vamos dizer. Seu problema está resolvido, é só você resetar a sua antena, reconfigurar a sua rede que tudo vai estar funcionando. Eu me surpreendi porque, pela minha experiência inicial, dos cancelamentos de pedido, a demora, o aplicativo sem muita funcionalidade, eu esperava também que o suporte seria tão problemático quanto todas essas outras experiências. Mas não, eles resolveram o meu problema. Agora, vamos ver. A bucha tava comigo e eu precisava levar a minha antena a campo novamente pra testar. Foi aí que eu desci na quadra e fui testar ela. Tá bom, já te falei que deu um problema. O suporte resolveu, me avisou e eu trouxe ela aqui hoje na quadra, que tem céu aqui, pra justamente conseguir fazer esse teste. Ela já conectou, então se eu venho aqui no celular, ela já tá conectada. Tinha uma atualização pendente pra fazer, que ela já, assim que ela conectou, ela já começou a fazer a atualização pendente. E hoje, uhul, funcionou a antena. Então, olha aqui, todo o esquema que eu fiz pra funcionar. Aqui é a caixa dela, ela tá funcionando aqui. Eu trouxe a bateria, tá conectado no Wi-Fi. Então, esse é o plano pra eu usar, vamos dizer, quando eu tiver perdido aí no meio do mato, pra eu poder usar o Wi-Fi. Eu acho, eu fiz um teste de velocidade, vamos fazer aqui de novo, ao vivo. É só eu vir, o próprio aplicativo já tem um teste de velocidade. Vamos ver o quanto vai dar aqui. Porque assim, ó, se passar de 100, eu acho que dá pra trabalhar suave, assim, sem ninguém perceber que eu tô numa conexão alternativa, vamos dizer. Ó, agora tá 80 megas, mais ou menos. E 80 megas. Não é ideal, hoje tá um dia nubladinho, né? Mas se passar de 100, eu consigo trabalhar suave, fazer reunião, fazer call, programar, mandar código e tudo mais. A Starlink não me disse exatamente qual era o problema, mas eu tenho aqui alguns palpites. Ou a antena foi um equipamento devolvido, vamos dizer. Alguém comprou aquela antena e desistiu da compra e devolveu pra Starlink e eles reencaminharam pra mim. Assim, aquela antena tava ainda presa na conta de outra pessoa e não conectada na minha conta. Ou o problema na entrega, o lance deles terem um pedido depois cancelado e criaram outro pedido automaticamente. Esse novo pedido criou uma antena sem um plano. Ou seja, como eles criaram o pedido automaticamente de entrega da antena, eu não optei por qual plano eu ia escolher e eles não conseguiram linkar esse plano. E aí a pessoa lá do suporte conseguiu ver o número de série da minha antena e viu que eu não tinha nenhum plano contratado e criou um plano básico ali pra mim. Que foi exatamente o que aconteceu. Eles criaram o plano mais básico lá pra mim e depois eu optei pra escolher o plano mobile. Eu acho que é mais provável esse segundo caso. Esse enrosco na entrega e na logística dos pedidos e tudo mais foi o que criou uma antena sem um plano. Eu já viajei algumas vezes com a minha antena. Quem me segue aí no Instagram já viu eu utilizando ela, sei lá, na praia, no campo, em algumas viagens que eu tenho feito. Se você ainda não me segue, arroba germano em todas as redes, é só me seguir. E sinceramente, eu esperava que a conexão dela fosse um pouco mais estável. Todas as experiências que eu tive com ela, ela foi muito intermitente. Não só por conta de obstruções, mas ela em si, mesmo quando tá sem obstrução nenhuma, ela perde o sinal e depois volta. É coisa de alguns segundos, mas principalmente quando eu tô trabalhando, quando eu tô em call, em alguma conversa online, isso me atrapalha demais. Mas isso daí é conteúdo pra outro vídeo. Eu preciso, vamos dizer, bolar um plano, uma metodologia pra testar e assegurar de que essa intermitência realmente é ruim e atrapalha e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo sobre isso um dia. Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado muita gente que esteja passando pelo mesmo problema. No meu caso, foi só entrar em contato com o suporte que eles prontamente resolveram o meu problema e eu já pude usar a minha antena. Não esquece de deixar o seu like se você chegou até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e tudo mais essas coisas aí. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou quer bater um papo sobre Starlink, usa aí o canto dos comentários, sério. Eu tô aprendendo e descobrindo muita coisa sobre Starlink e eu vou fazer vários conteúdos por aqui sobre isso.